Música Quando um desejo surge um deus com ele Também nasce os desejos que me faziam era pra que eu matasse O deus da calamidade carrego a guerra comigo Mas hoje eu reneco, o meu eu antigo Atualmente eu troquei o meu papel Sigo sub-existindo como um deus de aluguel Se me ligar claramente o seu clamor foi ouvido Sigo ienes recebidos e seu desejo é cumprido Vivendo entre as margens eu transito entre os lados Difícil imaginar nós termos destinos cruzados E ainda mais ser salvo eu agradeço o Ryori Enquanto você acreditar eu ainda posso existir Fui abandonada por minha regra Sem ela eu não posso entrar em batalha Mas achei o que sem ter pra onde ir, nem pra onde voltar Então eu concedi um lugar pra ficar Você será a minha espada, você então Separa aquilo que eu corto ou não Sei que nada justifica sua traição Mesmo que tenha sido humano não sucumba a tentação Se você sente dor e dor o meu corpo desmane Acumulando sentimentos ruins minha pele manja A ilusão é solução pra um chique corrompido Mesmo que não tenha na margem aqui tem amigos Ryori as suas memórias vão reaver Mesmo cegado pelo passado posso ver Eu não me importo mais com o que acontecer Se isso for pra salvar você Eu já destruí ele, chamei de Yatokami Enquanto você acreditar eu ainda vou existir É que meu eu de verdade Eu não serei Um dos da calamidade Isso é porque o que por Ryori é Nossos lanços não se romperão aqui É que meu eu de verdade Eu não serei Um dos da calamidade A deusa da guerra quer errar para se vingar O seu trauma do passado não consegue superar Visto como um inimigo por ser a fonte da dor Mas bicho a mão não pode ver Que eu fui seu salvador O plano de Cougar não vai se concretizar Seu desejo é que bicho a mão morta renascerá Foi por pouco que ao todo sua família não caiu Faça o que tem que ser feito, renegue quem te traiu E o que pode despertar uma força que eu não via Me arregalha como líder sem que eu fosse quem me guia Renegando o meu passado A rua lá no contrário E orei muito obrigado Esse é meu santuário É obrigado a ser de novo aquilo que reneguei Você não tem noção de quantas vidas eu já tirei Mas sei que eu não serei Aquilo que dizem ser O meu caminho sozinho eu posso escolher É visto seu forte senso de justiça Um dia eu terei no seu desejo de ajudar Não dá pra apagar todo o mal que eu já fiz Mas eu quero fazer cada pessoa feliz Eu já destruí e chamei de Yadokami Enquanto você acreditar eu ainda vou existir É o E-B-Gamer ou eu de verdade? 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 Tchau, tchau.